Prepare o seu coração Que vem pra rua cantar Levantar nossa bandeira Eu sou o samba que não cabe explicação A voz da nação Mangueira Acorda meu povo Que vem pra rua cantar Levantar nossa bandeira Eu sou o samba que não cabe explicação A voz da nação Mangueira Mangueira apresenta o Brasil Que nada serviu Pra nossa história Será que foi Cabral quem descorriu O hino sumiu Da tua memória A noite se prepara Vai a guerra Defendeu sua terra Caribe se revelou Toda resistência no latino Nas páginas dos livros Nada deixou O cunha dele de tagabe e corral Verdadeiro dono do lugar E-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e A luta é cruel, não devo nadar, me encheu, saí, saí A companheira te destrava dor, você é cidador, você é cidador Independência para o novo brasileiro, o voto encamado por medo primeiro E saqueou, eu só lembro é que você esqueceu Mandarás e chicos, filhos que a pátria mãe não acolheu Brasil iaia, a sua história é tão linda, é isso gigante que vai despertar Essência da cultura popular, acorda meu povo e vem pra rua cantar Levantar nossa bandeira, eu sou o samba que não quer explicação A voz da nação, mangueira Acorda meu povo e vem pra rua cantar Levantar nossa bandeira, eu sou o samba que não quer explicação A voz da nação, mangueira Mangueira apresenta o Brasil, que nada serviu pra nossa história Será que foi Cabral que descobriu? O índio sumiu da tua memória Amor, eu sim preparo, vai a guerra Defendendo sua terra, carinho e se revelou Toda resistência do nativo, nas páginas surgiu Nada restou O e a pedidain sabe em Força Verdadeiro como unor Elelê, ele Conquistei a liberdade Elelê, ele Solandero de放ais Na dor e na abraça A luta cruel Nunca tanto a princesa Isabel Elelê, ele Conquistei a liberdade Elelê, il Solandero de放ais A dor e da graça, a luta cruel, não devo nada a princesa Isabel Bravo, amanhã te destrava a dor, você se enganou, você se enganou Independência, pão, não era direito, o bom que tramaram, o bem primeiro E isso aqui é outro, Brasil, Brasil, Brasil Tantar as instintos, filhos que amadurem o ar Foi eu, Brasil, 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 Brasil É o gigante que vai despertar, ele se encerra a cúpula do ar Acorda no corpo e vem pra rua cantar, levanta nossa bandeira Eu sou o samba que não tem explicação, a voz da nação, pangueira Acorda no corpo e vem pra rua cantar, levanta nossa bandeira Eu sou o samba que não tem explicação, a voz da nação, pangueira Acorda no corpo e vem pra rua cantar, levanta nossa bandeira Eu sou o samba que não tem explicação, a voz da nação, pangueira Segura que eu quero ver, a voz da nação é mangueira Tem que respeitar meu tamborim É o som do bem, mangueira É o som do bem, mangueira